Olá, vitoriosas do Senhor! Hoje eu trouxe dica para as cacheadas. Diversidade, vamos apinto. Hoje vai trazer essa dica para você, mulher cacheada. E essa dica é começando pelos meus cabelos. Eu usei 20 anos o cabelo na definitiva. E fiz meu Big Shop tem um ano, eu não esperei o cabelo crescer. Simplesmente saí de uma selagem com formol e cortei logo meu cabelo. Porque eu fiz uma cirurgia, onde eu depois fiquei muito calorenta, porque eu perdi os ovários. Também na minha pausa, 52 anos. E aquilo me incomodava. Por isso eu cortei meu cabelo curtinho, faz um ano, dia 2 de agosto. E o que mais me chateava no cabelo crespo era ao amanhecer, ao levantar. Quando eu levantava, meu esposo estava olhando para mim assim, com aquele olhão. E ele é muito brincalhão e ele começava a sorrir. A juba muito grande, o cabelo muito volumoso e bagunçava muito. Daí, eu quero lhe mostrar, surgiu uma ideia, devido a que nós somos comerciantes. E nós vendemos essa toquinha para gaiola de passarinho. E um dia eu coloquei essa toquinha e comecei a fazer as cores. Eu tenho muitas delas, várias cores, né? Adaptou na minha cabeça. E eu vi que o meu cabelo ficava arrumado. Aí surgiu a ideia. O que que eu fiz? Eu recortei uma toquinha dessa e fiz uma toca de seda. A toca toda na mão. Cortei e fiz na mão com agulha. Sendo que a parte da seda mais macia fica por lá de dentro. Olha os meus cabelos. Esses cabelos foram lavados ontem. Definido ontem. Eu dormi. Você não tem noção do que isso aqui faz um milagre. Se você coloca teu cabelo no meio, ele vai amanhecer no meio. Se você coloca do lado, ele amanhece do lado. Você vai ver que teu cabelo vai ficar super definido, alinhado. Ao amanhecer eu tiro a toquinha e meu esposo já me olha arrumada na cama. Fica aí a dica, amiga. Se você gostou, curte o vídeo, comente e coloca lá embaixo que você quer pra mim fazer um vídeo ensinando você fazer as sacolinhas, acortando, passo a passo cortar, costurar os saquinhos e as toquinhas de seda, que é uma maravilha para as cacheadas dormirem e os cabelos de amanhecer arrumados. Shalom. E aí E aí E aí